bara do to bebê é calma enro em pole aqui foi o cric o brido Oh obrigado E taramos a gente Talvez aindaingerada Embora saudades Vão ser 4 vídeos diários Não sei Gostaria de fazer o tutorial de combate? Claro que não, velho, aqui é na raça É importante que vocês façam esse tutorial Mas eu não vou fazer Por que, Richard? Porque eu sou hardcore, eu sou um cara bem da hora O mapa também não é muito, né Tá, agora eu tenho uma arma Vamos ver Ah, agora eu tenho a faquinha Não, eu tenho o facão Vamos ver, olha lá, galera, eu tenho o facão Tá, aqui bate Olha lá, ataque forte e ataque fraco Tá Já aprendi, já E você dizia de coisa Eu não acredito que eu vou ter que lutar com esse cara Vai, luta, lutei Isso 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 Eu deixei o cara passar Eu deixei o cara passar Ah, vai se ferrar Eu tô na merda, deixa eu só Colocar esse lixo aqui Velho, de novo O que que é isso? É praga, na certa Agora vem os dois Ah Opa, desviei Mais certo Eu me escondei Vai Se esconde Tá Aí, ó Ele fica perto agora Vamos pegar esse cara aqui Na maior suavinha Pegando Mané, eu consegui O cara não me viu dessa vez Ele é cego Velho, vontade de pegar esse carinha aqui Se ele entrar naquela porta, eu pego ele Opa, outro entrou? O outro não entrou Que? Ah, velho Qual que é o esquema? Deixa esse cara passar E na passagem dele de um lado pro outro Eu saio do cover Pega esse filho da mãe Dou-lhe umas porradas E tô de boa Viu? É assim que se passa Ah, tem um lugar pra se esconder ali Ah O nome dele é Amid O mentor dos assassinos Dani, se eu não quero saber quem é meu mentor Quem não é, eu quero só matar O objetivo desse cara Opa, assassino Ah, ele olha pro outro lado Vai, 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 vai Ah, eu vou morrer Ah, eu vou morrer Consegui Peguei um bônus Um bônus que não serve pra nada, eu aposto Ixi, imagina quando os caras ver o corpo do outro lado Eu não acredito Eu não acredito que não tinha nada aqui Eu sabia que não ia ter nada Os caras fazem você perder tempo Com guardas conversando Não perceberão Ah Ai, quase Sombra ouro Sou foda Olha o palavreado Mané Ah, tem uma cortininha ali Que não deixa o Zé ver Não tem ninguém aqui não, né Tô dando umas porradas no cara aqui Com facão Mas não Por que eu tô roubando o cara Para de roubar o cara Abre essa merda É, o vídeo vai ficar gigante E você Eu vou por cima ou eu vou por baixo Acho que por cima É, não tem tanto Eu ia falar tanta confraternização Como se tivesse alguma coisa a ver Não tem tanto Guarda, né Isso é uma coisa mais firmeza Tá, tem três guardas Dois Onde você tá vendo três aí, ô, jeg? Peguei esse aqui Esse aqui é o próximo Tem mais alguém? Se tiver eu tô na merda Porque Guarda esses corpos, velho Entra aí Vamos ver Tá Aquele cara ali de baixo Ele costuma Vai pra lá Ele costuma vir pra cá Vamos ver É isso mesmo Nossa Tá, eu não sei o que eu fiz Mas eu fiz, né O importante é isso Agora o que eu tenho que fazer? Eu não devia ter vindo por cima Por que, Richard? Porque eu vou ter que descer tudo de novo É a tendência Ixi, tem muito guarda Será que não tem outra passagem, não? Ah, é ali embaixo Quer dizer que eu fiz isso aqui Tudo pra nada Beleza Você fez eu fazer essas coisas aqui Toda pra nada, joguinho Obrigado Não acredito que eu caí demais Ah não, mas ainda dá pra Ah, ainda peguei um bônus ainda Velho, eu sou demais Ligue 0800 Richard, o cara é demais Desculpa Vamos lá Mané Mané Nossa, eu tô jogando Eu pensei que Ah, blá 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 Vou jogar mais um tiquinho Vai Pula aí Pula aí Vamos lá O que que essa corujinha Tá fazendo aqui? Ah Você acredita que eu não consegui ler O que o cara falou? Eu tenho que usar a faquinha Cadê a faquinha? Eu tenho que usar a faquinha Ali Pra que tudo isso? Mas uma coisa menos violenta Tipo uma bazuca Opa Tá Vamos descer isso aqui Ah, isso Desce isso aqui Aquele cara entra na porta E vai vir Eu podia ter Pegado aquele cara Ele vira pra trás Você quer me ver? Não Não, eu não vou lá Dá até pra eu ter ido Mas não Ah Aquele cara Não vai vir aqui Mais Ah O cara vai olhar pra mim Ah não Tá do outro lado da tela Tá Vou distrair esse cara De acordo com os cálculos do jogo É só fazer isso aqui Será que eu consigo te pegar? Se você Fazer eu morrer? Se aquele cara vai subir Eu vou jogar o corpo aqui embaixo Ninguém vai me ver Aqui ó Espera só ele subir Sobe Beleza Ah Não acredito que não dá Ah tá Sorte minha Que o cara não vai pelo Nada me impede De ser da hora Ah Vai larga Ah o cara não passa aqui Nossa velho Que moscão Usou uma mosca mesmo Desculpa Trocadilhos saem né Com o tempo Com o tempo eu vou me desfazer Desses trocadilhos Não se preocupem Até lá vocês tem que me aguentar Olha as pessoas conversando Ah tem um prêmio ali Mas eu tô com preguiça de lá Uma preguicinha meio monstra né É isso que me Ah Ah A parede é toda defeituosa A parede Eu não acredito que eu fiz isso Tá Eu acho que eu buguei o jogo Sou um bugador mesmo Um bugador profissional Ah Obrigado Você deve eliminar todos os guardas Fora dos esconderijos Para a segurança de Hamid Eu vou deixar essa emoção Para o próximo episódio Tá Se você gostou do vídeo Se inscreve no seu like Se gostou mais ainda Compartilhe nas redes sociais Se quiser receber novas atualizações Se inscreve no meu canal aí Tá Que você vai estar me ajudando Aguarde o próximo vídeo Tente não ver a minha conta Até lá E eu fui